Olá, amantes da música! A sessão Wiki Brega do canal Domazio Music será para vocês Maurício Reis. Maurício Reis foi um cantor brasileiro de música brega romântica e nasceu em Santa Rita, na Paraíba, em 27 de junho de 1942. Ficou conhecido no mundo popular da música brega como o coeta do fraco branco. Gravou 27 álbuns em 29 anos de carreira. O seu maior sucesso foi a música Verônica, que faz parte do seu primeiro LP. Fim de Noivado, lançado em 1973. Ele também lançou outras canções românticas, como A Promessa, Aliança Devolvida e Coluna Social. Maurício Reis morreu em 22 de junho de 2000, aos 58 anos, em uma assistência de carro na PE 109, em Bonito, Pernambuco. Seu filho de dirigir o carro sobreviveu. A família do control processou o departamento de estrada de rodagem que fazia a fiscalização e a finalização da estrada. Então, gente, no nosso canal do Brasil Music, você vai encontrar diversos sucessos do grande poeta do fraco branco, Maurício Reis. Então, lembrem de curtir esse vídeo, compartilhar e ativar as notificações e também se inscrever em nosso canal para que você tenha acesso às melhores músicas brega românticas de todos os tempos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! E aí E aí